Otaf não vai não, agora que esse sol tá ficando bom Otaf não vai não, otaf não vai não Otaf não vai não, agora que esse sol tá ficando bom Otaf não vai não, otaf não vai não Otaf não vai não, otaf não vai não, otaf não vai não Otaf não vai não, otaf não vai não, otaf não vai não Otaf não vai não, otaf não vai não, otaf não vai não Otaf não vai não, otaf não vai não, otaf não vai não Otaf não vai não, otaf não vai não, otaf não vai não Otaf não vai não, otaf não vai não, otaf não vai não Tchau, tchau. Tchau, tchau.